Música Representantes do governo brasileiro se reuniram na manhã deste sábado com autoridades do Reino Unido. O primeiro encontro foi do vice-presidente da República, Michel Temer, e ministros com o vice-primeiro-ministro inglês para tratar de esportes e investimentos. Estive com o primeiro vice-ministro, Nick Leck, e a entrevista foi precisamente sobre, em primeiro lugar, os investimentos ingleses no Brasil, que são muitos. Em segundo lugar, a questão esportiva, a questão das Olimpíadas. Nós vamos utilizar muito a experiência das Olimpíadas aqui em Londres para utilizá-las no Rio de Janeiro. Já foram firmados vários memorandos de entendimento entre os dois países, mas hoje consolidou-se ainda mais essa parceria. Só para ter ideia, ele estava propondo que o campo de basquetebol, por exemplo, fosse transferido para o Rio de Janeiro. Então, nós vamos desfrutar bastante dessa experiência que está havendo em Londres, nas Olimpíadas. Então, sustentabilidade, economia? Sim, sem dúvida alguma. E, de fora parte disso, nós também tratamos dos investimentos ingleses no Brasil. E dos investimentos brasileiros, aqui em Londres, nós salientávamos que nós temos um número muito maior de exportações brasileiras para a Inglaterra. São 5 bilhões e 400 milhões de dólares. E os ingleses até têm menos, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. Eles querem incrementar, querem aumentar essas exportações para o Brasil. Acho que também, sob esse foco do comércio bilateral, foi extremamente útil para o Brasil e para a Inglaterra. Sim, agora o Brasil vai chegar a 16 medalhas aqui em Londres, ainda está disputando. Como o senhor vê essa marca, que é maior até que é de Pequim? Olha, foi um feito extraordinário no Brasil. Acho que o Brasil está revelando, digamos assim, há uma consonância, uma coincidência entre o desenvolvimento do país e o reconhecimento do país no exterior e o número de medalhas que nós estamos recebendo. Esperamos até que aumente esse número até o final das Olimpíadas. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também se reuniu com o ministro inglês dos Esportes e das Olimpíadas, Hugh Robertson. Eles firmaram parcerias para as Olimpíadas de 2016. A promessa de uma grande cooperação entre o Brasil e o Reino Unido, não apenas na preparação das Olimpíadas, da Copa do Mundo, nesses dois grandes eventos e na área do esporte como um todo, inclusive na preparação também dos atletas. Houve uma boa vontade, uma abertura e uma grande disposição do ministro do esporte e da nossa parte também, para que essa cooperação não tenha apenas o sentido de uma cooperação pontual em torno dos grandes eventos, mas de uma cooperação estratégica na área do esporte, nas universidades também, envolvendo o Brasil e o Reino Unido. Essa parceria começa agora? Essa parceria já começou porque nós já fizemos várias reuniões. Agora nós já temos os dois pontos de referência para a realização do termo de cooperação e acho que, de agora por diante, as coisas andarão com muito mais espírito prático e de forma muito concreta.